Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, o Portal do José hoje vai ter que pegar pesado com meus colegas jornalistas, apresentadores de televisão, pessoal das grandes redes de televisão de uma maneira geral. Bom, se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, porque aqui a gente sempre debate temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. E se você gostar, dê o joia, compartilhe com os amigos, que o nosso portal está crescendo bastante e a gente, no mínimo, joga algumas questões para você levar para os seus amigos na mesa do bar, entre os familiares, para discutir coisas que você não tinha, de repente, percebido com a ótica que a gente apresenta aqui. Tá bom? Então vamos embora. Eu começo o programa perguntando para vocês. É possível você desenvolver um trabalho digno, honesto, moral, ético, edificante para a sociedade, numa empresa que faz exatamente tudo ao contrário? Uma empresa que é antiética, é imoral, ela falseia a verdade, ela prejudica os interesses do país, prejudica os interesses da sociedade. Enfim, eu me refiro a isso, gente, porque eu fiquei com vergonha alheia ontem dos profissionais que fizeram o Jornal Nacional dessa sexta-feira. Desde o apresentador Mó, o William Bonner, que é muito bem remunerado, né? Até as pessoas que estão na infraestrutura das matérias jornalísticas. Porque o que eles fizeram ontem só tem paralelo ao que aconteceu no movimento das diretas já aqui no Brasil, quando a Rede Globo de Televisão tentou esconder milhões de brasileiros indo para as ruas. Eles conseguiram isso com muito sucesso, ou com relativo sucesso àquela época, porque não tinha internet, não tinha telefone celular. Mas hoje eles não têm como esconder, porque se não houvesse celular e internet, eles não falariam muita coisa do Chile. Talvez dessem uma notinha, ou talvez dessem uma matéria, depois que tivéssemos lá a eclosão de um grande conflito no Chile. E, como se isso não bastasse, eles também estão ignorando o acontecimento político muito importante que são as eleições na Argentina, onde eles não deram simplesmente nenhuma linha. E por que que eles esconderam, deram muito pouco espaço para as manifestações que estão acontecendo no Chile agora, essa semana inteira? Onde, vamos lembrar, gente, que o Chile tem menos de 18 milhões de habitantes e ontem para as ruas de Santiago foram 1 milhão e 200, ou mais de 1 milhão e 200 mil cidadãos chilenos. Isso seria mais ou menos como se no Brasil a gente tivesse 18 milhões de brasileiros num único lugar reunidos, manifestando-se contra um modelo econômico, um modelo político do país deles, no caso, o Chile. E por que que a Rede Globo e o Jornal Nacional não deram destaque a esse tipo de acontecimento histórico? É porque o povo foi às ruas justamente contra um modelo que a Rede Globo de televisão é a família Marinho, defendem e tentam impor aqui no Brasil, ao longo de toda a sua existência. Um modelo que concentra dinheiro na mão de pequenos grupos, apaniguados com os grandes meios de comunicação, é contrário aos interesses da população de uma maneira geral. Então, tudo aquilo que o povo chileno está querendo repudiar, está repudiando agora no Chile, porque eles tiveram uma ditadura que terminou um pouco depois da nossa, mas eles aplicaram o modelo neoliberal com muito mais eficiência do que aqui no Brasil. Eficiência sob essa perspectiva do neoliberalismo. Eles retiraram o direito à saúde, à educação, todas as empresas foram privatizadas, o transporte, as riquezas do Chile. E você teve uma grande concentração de renda na mão de poucos e uma distribuição de falta de direitos para muitos, ou para todos, de uma maneira geral. Então, esse modelo que o povo chileno está indo para as ruas repudiar e que o povo argentino irá também às urnas amanhã para repudiar de uma forma muito intensa, exatamente esse modelo que a Rede Globo tenta impor ao povo brasileiro ao longo de tanto tempo, com sucesso em alguns governos, com menos sucesso em outros governos, mas nesse governo eles estão em lua de mel, porque eles encontraram um governo que tem alguns psicopatas que chamam a atenção, enquanto a área econômica, que é composta por estelionatários, por grandes negociantes, eu não posso usar termos mais brandos com essa gente, porque são pessoas que estão querendo entregar o Brasil e massacrar cada vez mais direitos do povo brasileiro. Mas para ilustrar essa calhordice jornalística que aconteceu ontem, que me deixou extremamente com vergonha alheia das pessoas que estão ali dentro, é a gente, porque é o seguinte, quando você é novo, você vê televisão, isso no mundo inteiro, isso é um fenômeno, você vê o brilho da tela, as pessoas bonitas, bem apresentadas, falam bem, você se espelha naquilo muitas das vezes, você quer fazer parte daquilo, você vê repórteres circulando pelo mundo inteiro, conhecendo lugares bacanas, encontrando personalidades, você tem a oportunidade de estar às vezes no foco de acontecimentos, você quer trabalhar naquilo, pô, vai ser uma coisa bacana. Quando você entra para a empresa, você percebe que os seus sonhos estavam míopes, você está entrando em uma empresa que não vai permitir que você realize esses sonhos, exceto se você se auto-alienar pessoalmente, porque você vai trabalhar, guardar das vidas proporções, como se você estivesse na época da escravidão e você estivesse prestando serviços aos senhores de engenho, às pessoas que tiram da escravidão as suas riquezas, os seus privilégios, o seu bem-estar. Então é mais ou menos isso. Então a página da indignidade foi o Jornal Nacional ontem, quando eles dão muito mais espaço, por exemplo, ao que está acontecendo na Bolívia. Eu peguei aqui um trecho, gente, porque na Bolívia também a Rede Globo de televisão está dando ênfase justamente às pessoas que defendem o mesmo modelo que a Rede Globo defende e que perderam, estão perdendo as eleições de uma forma muito intensa lá na Bolívia. Vamos ver como é que foi essa matéria aí. Manifestantes interditaram ruas da capital da Bolívia para pedir uma auditoria nos resultados da eleição presidencial. Os protestos começaram logo... Repare o número de manifestantes de uma matéria que o Jornal Nacional fez ontem que teve mais espaço do que as manifestações de Santiago do Chile. Dá para contar com outros manifestantes. Eles dão uma quebrada na imagem, dá a impressão que eles estão indo para outro lugar da Bolívia, quando na verdade eles só estão focalizando essa galerinha aqui que está aqui no fundo. Repare só, gente. No domingo, dia da votação, quando uma contagem... Aí, está aí a galera. Dá para você contar nos dedos, pegar nome e endereço e CPF dos manifestantes. Pois bem, o Jornal Nacional deu mais ênfase a isso do que as manifestações que vararam à noite lá no Chile. Diga-se de passagem, né? Manifestações no Chile que estão ainda no estado de exceção. Gente, o que está acontecendo no Chile é... O presidente decretou estado de emergência e toque de recolher. E mesmo assim, os chilenos desafiaram essas ordens e foram para as ruas. Como é que esconde um negócio desse, gente? Como é que esconde, como é que a Rede Globo de televisão, que quando foi, por exemplo, na cobertura sobre os acontecimentos políticos da Venezuela, eu separei aqui só um trecho de um Jornal Nacional, onde eles deram 12 minutos e meio. Ou seja, 23 vezes mais tempos para os acontecimentos na Venezuela do que os acontecimentos no Chile. E aqui, na matéria... Confrontos marcaram neste sábado o chamado Dia D da Venezuela. Aí eles pegam as manifestações na Venezuela, pegam o correspondente, dão a voz ao opositor da Venezuela, aí depois mostra o Maduro, mas aí correspondente em Caracas, correspondente em Nova Iorque, correspondente em Miami, correspondente em Buenos Aires. Eles entrevistam os populares, eles fazem uma matéria longa. No outro dia, no Jornal Nacional, a mesma coisa. E foi assim o tempo todo. E eu pergunto a vocês, cadê correspondentes da Rede Globo de televisão lá em Santiago? Cadê entrevista com as pessoas? Cadê a repercussão disso em Nova Iorque, em Londres? Por que é que o povo chileno está aí nas ruas? Por que é que eles escondem esse tipo de situação do povo brasileiro? Então, gente, não dá para a gente pegar leve com esse tipo de situação. Na verdade, é uma situação onde eu fiquei com vergonha alheia. Fiquei com dó das pessoas que estão trabalhando na Rede Globo de televisão, no Jornal Nacional, porque é você estar vivendo um momento histórico do lado errado. Você está dentro da empresa que falseia a verdade, que ignora o que está acontecendo, que tenta de todo modo fazer com que as situações que o povo chileno está repudiando sejam praticadas no Brasil. Diga-se passagem que vai acarretar muitas mortes, muitas exclusões, muitas enfermidades, muitas doenças incuráveis, muitas perdas. É isso que o sistema que eles defendem quer fazer aqui no Brasil. Eu espero que muita gente esteja chamando a atenção do povo brasileiro de uma maneira geral. Eu me incluo dentro desses pequenos grupos para que a gente consiga fazer com que o Brasil não chegue a esse ponto. Para finalizar, o ponto lamentável também são os youtubers de direita que quando Olavo de Carvalho não fala dos temas, eles também não falam. Eles não têm condição de levar nenhum tipo de reflexão crítica sobre esses assuntos, o que demonstra uma grande ignorância dessa gente. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o próximo programa. Tchau. Viva Chile, viva Argentina, viva Bolívia. Hasta la vista, hermanos. Tchau.